Fala, meus loucos e loucuras de todo o Brasil, varanil. O que era youtuber que falava isso mesmo? Eu não sei. Mas e aí, povo, como é que vocês estão, meus queridos? Como é que vocês estão nesse domingo, dia 5 do 6 de 2022? Já está na metade do ano. E, meu Deus do céu, como esta merda está passando rápido. Como é que vocês estão, meus fofos? Meus fofos. O que vocês fizeram essa semana? Nessa semana que eu fiz, só choveu, cara. Tudo que eu planejei para fazer não deu certo e tosse. Desculpa pela tosse. Mas eu estou com essa tosse chata porque, ao invés de eu ficar em casa, né? Ao invés de eu ficar sossegado, melhorar da gripe. Não, eu saí para fazer coisas, ganhar a vida. E tomei chuva todo santo dia. Então, para você ver, né? Eu tomei chuva todo dia. Que merda, essa tosse tá... Não é covid, eu fiz o teste. Tá, só para vocês ficarem tranquilos. É logo scooter. Eu tenho algumas cenas de combustível aqui. Você vai precisar de... Oh, você vai precisar de... Você vai precisar de isso aqui, cara. Na chuva... Mano, ainda bem que eu tenho um lugarzinho coberto para estender roupa, cara. Porque... Putz, eu le caro, pera. Eu só não tenho um lugarzinho coberto para lavar roupa. Porque minha máquina de lavar está quebrada. Eba! Então, eu tenho que lavar roupa na mão. Eba! E eu lavei roupa na mão na chuva. É, é, vocês entenderam já. E mano do céu. Foi uma aventura. Vamos tirar essa cutscene logo do caminho, né? Porque puta que pariu, quanta cutscene, velho. E não dá para pular nenhuma. Eu quero comer seus filhos! Pai, isso vai estender. Cara, essa semana foi... É, tranquila. Eu descobri que o meu cachorro gosta mais de ração de gato do que de cachorro. Né? Porque esse filho da mãe... Porque esse filho da mãe... Eu dou a ração para ele. Né? Eu boto a ração no Jojo. O meu cachorro chama Jojo. Eu boto a ração dele no potinho. Ele olha para mim com uma cara de... E aí, mano? Não vou comer essa porra, não. Aí eu pego o potinho. Né? Levo para dentro. Demora um pouquinho. Aí eu volto com o pote igual. Ele... Caralho, mano. Você fez um especialzão para mim. Obrigado. Agora eu vou comer. Tá ligado? Aí ele come. Né? Ele acha que eu botei coisa dentro. Porque ele é bobinho. Porque ele é um cachorro, né? E... Na ração... A ração dele acabou. Eu estava sem grana. Então sobrou a ração velha da gata. Você vai comprar algo. E eu vou te falar com esse pote igual. Você está com a granada. Só tocando e me derrubou minhas mãos. Eu só aceito a ração. E... E... E daí eu botei a ração da gata. Cara. Assim que eu botei a ração da gata. Ele foi... Oita porra, mano. Calma, velho. Oxi. Então... Parece que ele gosta mais da ração da gata do que a ração própria para ele, né? E eu não sei se tem problema da ração de gato para cachorro, mas... Ele não reclamou. E o pílula dele está lindo. Meu Deus do céu, mano. Só que ele está fedendo porque, né? Ele corre no quintal. Se esfrega na lama, nos cacete. E eu queria dar banho nele. E não dá para dar banho nele porque está chovendo. E se eu der banho nele... Com esse friozinho chato... Perigoso dele gripar, mano. E eu não estou afim do meu cachorrinho gripar. Então, eu estou esperando fazer sol por dois motivos. Um dos motivos é estender roupa. Puta que pariu, velho. E o outro motivo é dar banho no meu carro roxo. Eu consegui mais um slot de arma. Viva! Agora eu posso botar uma arma inútil aqui. Estou em problemas. Olha, a tosse... Cu... Pardon. O mundo está acabando em água. E é graças a Deus que eu moro em algum lugar que não enche, mano. Porque, puta... Eu fui num canto da cidade, mano, que estava... Puta merda, mano. Está alagado pra caralho. Eu tenho dó, mano, das pessoas que moram nesses lugares, velho. Porque, puta, alagar o lugar, mano. Tem que levantar os eletrodomésticos. Tem que fazer... Nossa, fazer todo aquele rolê. É uma merda, cara. E a água não é limpia, não. É água de esgoto. Então, é dupla merda. Você é o único que pode parar o Jack. Mas Roland é o cara com os planos, né? Espero que nada tenha dado muito errado. Para eles. E que eles tenham resiliência para reconstruir. Porque reconstruir é muito bom. E a humanidade é muito boa nisso. Deixa eu ver o meu cafezinho. Cafezinho. Eu quase não gravei hoje, mano. Aí eu falei... Porra, velho. Eu tenho que parar de não gravar. Para Elite. Porque eu amo esse canal, velho. Eu adoro gravar vídeo para o YouTube, mano. É um dos bagulhos que acho que nunca vai sair de mim, tá ligado? Porque eu gosto de produzir conteúdo. E eu sempre gostei de produzir alguma coisa. Eu sempre gostei de falar merda. Eu sempre gostei de fazer os negócios, sabe? Igual agora. Se alguém está perdendo tempo... Perdão, não. Se alguém está gastando tempo precioso da vida dela para me ouvir e me ver jogar, eu sou eternamente grato, cara. É uma satisfação do cacete que eu tenho de tornar o dia de alguém meio bosta e em algum dia um pouco menos bosta. Entendeu? É uma felicidade muito grande que me traz. E... Eu não ia gravar hoje, mano. Porque eu tomei chuva pra caralho essa semana e eu estou... Eu estou desse jeito. E eu falo... Ah, mano. Eu vou aproveitar hoje, domingo, que eu não tenho que fazer nada e eu vou descansar, né, mano? Eu vou dormir, eu vou... Vou, né? É isso aí, descansar simulador. Mas aí eu peguei e falei não, mano. O povo da elite, confia em mim. Todo mundo faz o seu e eu não vou deixar eles pra trás, cara. Eu vou fazer o meu e vou trazer alegria pra alguém. Eu juro por Deus que eu vou trazer alegria pra alguém. Eu tô me divertindo fazendo isso, cara. E um pouco da... Eu tava com baixa energia, né, mano? E eu me pus aqui a gravar. Lembrar dos motivos que você faz as coisas. Uma dica aí que ninguém perguntou. Fico adoro dar dicas que ninguém perguntou. Obrigado. Uma dica que ninguém perguntou é o seguinte. Se você... É... Precisa fazer alguma coisa... Você lembra dos motivos que você tem pra fazer isso e fica melhor de fazer. Não que eu precise, não que eu seja obrigado a fazer vídeo pra elite. Porque, ora, porra, quando a elite voltou, eu me convidei pra entrar, tá ligado? Então é um bagulho que eu quero fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu amo fazer. Diga esse passagem. Fique alerta. E... E... E, mano, eu tava zoado. Eu falei, ah, mano, vou fazer essa porra porque é maneiro pra caralho. E ainda vou fazer o dia de alguém um pouquinho melhor. E acabou que sendo o meu dia um pouquinho melhor. Olha só que maneiro. E eu espero que o dia de alguém tenha melhorado um pouquinho. Ah, meu Deus. Tenha melhorado um pouquinho também com esse vídeo inacreditávelmente bom. Então, vamos que vamos. Eu vou de fogo porque o povo aqui é humano. Então, eu vou tacar fogo nos meninos. Eu vou precisar de... Eu achei que eu ia precisar de uma arma de fogo um pouquinho mais pra frente, mas... Eu ia precisar de uma arma de fogo agora, mas não, um pouquinho mais pra frente. Mas caramba, cara, o Deus é bom demais, mano. Puta que merendo. Eu esqueci que ia falar do Deus é bom demais. Ah, tem um goleza. Eu vou tirar a cabeça dele e vou deixar ele... Não, é, divirta-se, não, não. Deixar o bonitão se divertindo. Ah, esse cara, ele tanca... fogo. Esse cara tanca tudo, aparentemente. Meu Deus, velho. Só tanca a boa no espéu aqui dele. Não tanca, né? Não tanca, né, bonitão? Eu adoro essa granada. Socorro. Ok, tá bem. Muito bem atrás de mim, mano. Eu deixei ele no meio de um monte de... Olha lá, os bichos ali em cima que era pra ele matar, velho. Mas tudo bem. Tem outro goleza aqui, eu acho. Isso é inútil. O Firehawk tem harassado as bloodshots por algum tempo, mas eles nunca tiveram encontrado uma grande escala de ataque no Firehawk. Olá, tudo bem. Eu quero que eles dêem tanta confiança. Ainda não vai, bloodshots. Aquela coisa demoníaca. Ainda não vai. Ah, os Spider Hunts. Spider Hunts. Nossa, eu confundi um Spider Hunts com um Varquês. É o que? O Spider Hunts com um Spider Hunts com um Spider Hunts com um Spider Hunts. que é um modo aqui nesse jogo de qualidade de vida. Como esse jogo é velho e o drop de Eridio é uma bosta, as armas, por exemplo, vocês perceberam que até agora eu não dropei Bazuca, né? Então, Bazuca, eu só vou começar a dropar a partir de um certo ponto no jogo. Entendeu? E essa limitação de item, de drop de item, é uma birosca. E tem um mod que tira isso, né? Que deixa você ter a chance de dropar a Bazuca bem-vindo nisso. E o Iridium é um pouquinho mais abundante no mundo. Ai, ai. Meus stacks. O que é que? O que você acha que os Firehawks estão passando, né? E eu tava pensando em botar esse mod, mas eu falei, ah, mano, eu já comecei sem o mod, então... Não vou cagar no rolê, tá ligado? Eu amo essa granada, puta que pariu. Ah, tem outra. Morre, por favor. Desculpa, Tossi. Me erreu. Ah, uma armada já corre. Bosta. Ok. Então, eu falei, ah, já comecei sem mod mesmo. Opa. Agora sim, mano. Então, vamos sem mod. Numa próxima ocasião, eu faço um pack de mod que deixa o jogo mais difícil. Deixa o jogo mais complicado, com os inimigos escalando melhor, etc. Esse é o que eu faço com esse local. Porque aí dá graça de ver, né? Por que você não merece um bom bom? Meu segredo é que a resistência tática morreu. E eu amo ele. Isso é muito! Isso poderia ser o começo, eu já vi um bombom. Ai... Olha a bomba, meu Deus! O que é isso? Coloque-o na caverna! Coloque-o na caverna! Sim, ocorre-o na caverna! Eu te fara arruinar! Cofaro! Big Iron! A caverna! Big Iron na caverna! Big Iron na caverna! Ah, minha caverna tá bom, vou fazer isso aqui.. Isso! Isso, meu lindo! Venha, my beloved! Venha! Venha! Siga-me! Oh, meu deus! Achei que ele estava mais longe Não, Deathstrap, não, não Outro golito Briga de golito é sexy Meu deus! Bate nele, Noemi! Socorro! Isso, fica bugado aí Briga entre si Yes! Briga, 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 briga É boa Não, em mim não Isso Quebra eles Vamos! Meu filho Ai ai Meus stacks Ok, to bem Badass Goliath Super badass Goliath Agora fudeu Olha a pedra Socorro Ok Ok Não, ok, não, ok, não Ai ai Volta aqui, volta aqui Volta aqui Você pegaria coisas mais legais Tá ligado? Então deixou o par aqui Este talento que é muito bom Estou com 25 stacks Preciso atirar mais Preciso atirar mais Você é o que? Ah, Vladoff Falando em atirar mais? Ok Ok É uma arma de foguete da Vladoff Vamos lá Firehawk Oh meu deus Que beleza Eita porra Ok, foi uma péssima ideia Pegar essa arma Vai lá Death Trap Salva eu Vai lá Death Trap Salva eu Yes Yes, 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 yes Mais iria de mim Ahn Pegou uma arma Arma Azulzinha da Jacó Deixa eu tirar essa porcaria daqui Outro Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Carrega minha filha Ae 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 Então vamos lá Ahn 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 Meu deus que dificil Meu deus que dificil Ahn Uau Puzzles Eu adoro puzles Ae Ae Que Ae No próximo vídeo A gente vai Colar aqui com Nosso brother Nosso brother Spike Damage Ahn Nosso brother Firehawk É isso ai povo Muito obrigado por vocês que assistiram até agora E... Não se preocupe baby Ae 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 Ae